Nesse vídeo eu vou falar de 5 obras diferentes e é bem na pegada do que eu gosto de falar aqui no canal. Vou dar uma espiada na construção de uma passarela de pedestres para substituir o improvisado que já está em operação há mais de 10 anos. Vou passar na região da Sussuarana para ver como está a construção de um supermercado e bem ao lado no prédio da Justiça Federal que está passando por reforma. Vou ver a construção do puxadinho da PGE, vou voltar à rua Marcos Freire onde foi construído um pontilhão sistema viário. Pelo visto não houve estudo para a implantação desse sistema de vias. Olha o que está aqui bloqueando uma parte dessas ruas, o velho e bom gelo baiano. Mas o que houve por aqui? Bem é isso que a gente vai ver nesse vídeo rápido. Se você não sabe, aqui é a comunidade VDS, um espaço onde eu documento as transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos tempos. E por aqui eu também falo de imagens aéreas, cultura e tradição dessa terrinha abençoada, que eu gosto de verdade. Esse é um trabalho autoral onde eu conto com a ajuda de alguns inscritos. E por falar em inscrição, deixa eu falar uma coisa. Estou numa cegueira para chegar a 100 mil inscritos, pense no sujeito que quer carregar essa plaquinha do YouTube. Por isso me ajude, se inscreva para a gente bater essa meta. Agora que já disse tudo, vamos ao nosso vídeo que a peleja hoje vai ser grande. E para início de conversa já vou direto à rua Marcos Freire, onde recentemente foi inaugurado um pontilhão e também a implantação de sistema viário. Um projeto da Prefis de Salvador e financiado pelo governo federal. O desembolso foi de 8 milhões, 430 mil reais e mais uns apurados. Essa obra foi inaugurada no final de novembro de 2023. O interessante desse projeto é que uma das vias já está obstruída com um velho e bom gelo baiano. Mas ente a Prefeitura Réia que não faz estudo para a construção das suas vias de trânsito. Confesso que ia falar mal, mas como a gente tem dinheiro bastante para usar e esbanjar, então fica por isso mesmo. Vocês tomem cuidado com os olhos do VDS. Por aqui não passa nada, viu jovem? Mas vamos mudar de assunto e também de cenário. Dessa vez estou no bairro da Sussuarana para documentar duas obras. A primeira é uma obra emergencial nas estruturas do Fórum Teixeira de Freitas da Justiça Federal. A justificativa para essa obra é devido à constatação de que algumas estruturas do prédio apresentavam diversas anomalias. Como algumas fissuras, trincas, descolamento das fachadas, umidade e corrosão. E essa situação foi diagnosticada durante a inspeção realizada por meio de uma empresa especializada. A obra consiste no escoramento com uma mão francesa e reforço no pilar 3 do edifício sede, para resolver os problemas estruturais. No cronograma da obra, devia durar 45 dias e seria iniciado no mês de abril de 2023. Mas como já estamos em fevereiro de 2024, o que tem aqui é que todo o reboco da fachada foi removida e não foi concluído os serviços. Vou deixar um presentinho aqui para essa obra. Receba pela banda da cara! Do outro lado da avenida Ulisses Guimarães, em frente à Justiça Federal, é onde acontece a construção de um supermercado da rede Atacarejo. Aqui podemos ver que a estrutura já está bem adiantada. Tem vários caminhões betoneiras e estão aqui para descarregar mais uma camada de concreto. E a galera está mandando ver o serviço por aqui. Toda a cobertura já está pronta e também já tem outros caminhões de entrega para a obra. E o pau está quebrando por aqui. Também já podemos ver essa caixa d'água com a cor laranja, que é a cor predominante dessa rede de supermercado. Só para registro, a construção desse supermercado é bem ao lado do Fórum Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia. Não tenho informações dos montantes investidos na reforma do Fórum e nem no supermercado. Mas pode apostar que não vai ficar barato essas duas obras. E segure a mão aí sem pular o vídeo, que eu ainda vou falar da construção do puxadinho do prédio da Procuradoria Geral do Estado. Vou falar também da construção de uma passarela que vai ligar o bairro de Mussurunga ao bairro da Paz. Essa obra é para retirar uma passarela improvisada sobre a linha 2 do metrô. Tudo isso eu vou falar neste instante. Mas agora preciso fazer um agradecimento a esses jovens que são membros do VDS. São amigos inscritos no canal e que confiam nesse fotógrafo aqui que narra esse vídeo. Meu muito obrigado pela parceria a Edna, Yuri, Afonso, Wilson e Maurício. Também um agradecimento especial a Edson Carlos Pinto da Silva. Esse jovem aí deixou um farelinho no piz. E como sempre digo, meu canal é pequeno e a monetização do YouTube é bem fraquinha. Portanto, qualquer valor que vocês deixarem é um grande incentivo para produzir esse conteúdo aqui. Então se você assiste meus vídeos e entende a importância desse trabalho, venha ser membro ou deixe um cafezinho aí no Pix. Mas eu peço um enorme favor. Não deixe a minha voz se calar que eu tenho esse planeta todo para documentar, jovem. Agora que já fiz o meu agradecimento e também o meu apelo, vamos continuar nossa demanda que ainda temos mais duas obras a documentar. E mais uma vez mudando de cenário e agora bem pertinho, aqui no Centro Administrativo da Bahia, cuja sigla é simplesmente CAB. Essa é uma área onde estão as principais secretarias do governo baiano. Também tem outros órgãos, como o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça. E aqui tem a sede da Procuradoria Geral do Estado, a PGE. Esse é um órgão que defende os interesses do Estado, seja no plano preventivo, buscando sempre o resguardo dos princípios que informam a atuação da administração pública, operante o Poder Judiciário, na função de representante judicial. E aqui acontece a construção de um anexo do prédio principal da PGE. É um puxadinho, como a gente costuma falar. Aqui podemos ver que já foi feita essa parte da construção com esse prédio já montado. E desse lado, a galera está montando essa estrutura para bater mais uma laje. E nesse finalzinho de tarde, o povo ainda está com bastante coragem para dar andamento aos trabalhos. Para essa obra, o governo do Estado está investido 11 milhões, 472 mil e uns farelinhos. São recursos do próprio Estado e o prazo da conclusão dessa obra é para o mês 9 de 2024. Só quero dizer que meus olhos estão grudados nesse prazo. Fique bem esperto, viu, jovem? Só lembrando que a sede da Procuradoria-Geral do Estado fica ao lado da Igreja Ascensão do Senhor, a Igrejinha do Cabo. Em outro vídeo eu já falei desse templo católico. Aqui é uma obra-prima da arquitetura do mestre Lelé. Está aí mais uma vez a obra do puxadinho da PGE, para vocês darem mais uma espiada. E agora vou mudar mais uma vez o cenário de documentação. Vou seguir para a Avenida Luiz Viana, a paralela nossa de cada dia. O objetivo é mostrar como estão os trabalhos para a montagem de uma passarela que fará a ligação de pedestres entre o bairro de Mussolunga ao bairro da Paz, cruzando a dita cuja da paralela. E com essas imagens do cavalo do cão, podemos ver que a galera está apanhando o quente aqui no serviço, soldando, montando a estrutura da passarela. Para a realização dos trabalhos, o governo do estado está investindo 16 milhões e 400 mil reais nesse projeto. E é do próprio caixa. A construção dessa passarela tem o objetivo de retirar de uma vez por toda esse armengue feito com andames e com a cobertura de folha de alumínio. E o piso é uma base de laje de concreto. Essa passarela improvisada serve para o povo atravessar por cima da linha 2 do metrô. Esse monte de ferro aglomerado, em forma de passagem de pedestres, permanece em pé há mais de 10 anos. E tem uma coisa que eu esqueci de mencionar a respeito da montagem desse projeto em construção. É que pelo cronograma, essa passarela já era para estar pronta desde o mês de dezembro de 2023. E com isso, não tem como passar em branco aqui pelo VDS. Vou deixar um presentinho aqui. O meu selinho de obra atrasado, receba pela caixa dos peitos. Assim fica difícil, né jovem? Vai passar mais de 10 anos para montar essa aí, é? Só lembrando que esse trapiche montado com essas vigas de ferro, não cruza as duas pistas da paralela. E foi necessária a colocação de semáforos para a travessia do povo. Para falar a verdade, os motoristas só esbarram aqui porque tem um radar. E quem cruza o sinal vermelho, pode ter certeza que a canetada é certa. E vai receber a galinha pulando depois. E com isso, eu concluo a minha documentação dessas 5 obras mostradas nesse vídeo. E fico à espera da vossa avaliação. E caso tenha sido aprovado no seu controle de qualidade, deixa um like e também um comentário. Isso me ajuda bastante. Se tiver alguma sugestão de temas a ser abordado nos próximos vídeos, comenta também. Se quiser ter um particular, uma fofoca, um futrico, um babado. Arre Maria, pense num sujeito que gosta de falar da vida dos outros. Mas essa parte aí você fala pelo Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo fotografias e vídeos. E é desse jeito que eu vou contando as minhas histórias. A labuta foi grande, mas agora eu preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro, lá no bairro do Resgate. E com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E antes de sair do VDS, veja esses dois vídeos como indicação. O primeiro estou falando sobre os imóveis antigos do bairro do Comércio, que estão sendo destruídos pelo tempo. E também como estão as obras da segunda etapa do BRT e quanto vai custar esse projeto.